Olá pessoal, seja bem-vindo aqui na minha humilde residência, bora começar mais um videozinho aqui, né, mais um vlog de domingo E eu já vou começar, gente, tirando aqui a minha maquiagem, né, porque não consigo dormir com maquiagem, ó Eu usei, né, pó, pó, sombra e rímel Vou tirar tudinho pra dormir, porque eu tenho agonia, gente, eu já nem gosto da maquiagem, né, então quando eu uso, eu tenho que tirar Aí eu peguei um lencinho umedecido, ó, olha o tanto de maquiagem que eu ia dormir no rosto, gente Então não dá, né, tem que tirar Aí eu vou tirar aqui e vou fazer, gente, as sobremesas de domingo, né Que as crianças estão pedindo, eu comprei bastante leite condensado esse mês no mercado Também comprei uns pelo aquele site lá, pelo aquele aplicativo que eu já falei pra vocês que as coisas são bem baratinho Então, aí eu comprei quatro leite condensado por aquele aplicativo Aí já chegou dois, falta chegar mais dois Então eu vou aproveitar que tem bastante, vou fazer uma sobremesa pra eles Um mousse, né, gente, um mousse de suco mesmo De tangue E o senhor geral vai fazer uma gelatina diferente que ele fez no ano novo e as crianças amou Que é gelatina de... com leite No lugar da água, gente, põe o leite Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho No lugar da água, põe o leite e aí fica... Tipo que ele é moda como se fosse leite condensado, fica muito gostoso Então bora lá pro vídeo sem enrolação Já tirei a maquiagem, vou escovar o leite agora, né, pra poder dormir Porque, gente, a pior coisa é aparelho A gente põe aparelho Mas é horrível pra escovar o leite O leite dá um limpo, toda hora que você tá escovando Você se sente incomodada com qualquer coisa que você come Não vejo a hora de tirar, mas ainda falta muito pro meu leite ainda juntar, né Mas bora lá Vou fazer uma limpeza esse mês, né, pra tirar o tártaro Vou fazer raio-x, tem bastante coisa Vou pôr aparelho ali embaixo também E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então bora lá com a gente fazer a sobremesa aí pro nosso domingão Então bora lá pra gente fazer o mousse aí pro nosso almoço de domingo Bem simples, né, gente, ó Vai dois sucutang de maracujá Um leite condensado E dois cremes de leite Eu gosto de usar creme de leite original Só que não Aqui em casa eu comprei, acho que os originais já usei tudo Então eu vou usar um, uma mistura E um desse aqui que é original Tinha um original ali, mas eu vi agora Eita, eu tô derrubando tudo Vou botar aqui Eu vou jogar o leite mousse e o Davi joga os cremes de leite, tá, Davi? Tá bom A Davi vai pôr o creme de leite E agora o sucutangue, dois sucutangue, gente Aí a gente vai pôr aqui, gente, ó, sucutangue de maracujá Mas você pode pôr o sabor que quiser Ou a fruta, né, mas vou fazer de tangue mesmo E é que as crianças estão desempenhadas, gente, a me ajudar Estou querendo ajudar E agora, gente, só tampar e bater Agora, gente, só despejar aqui na forma, né? Ou numa travessa, alguma coisinha E botar na veladeira pra gelar E amanhã eu venho mostrar pra vocês o resultado Então, pessoal, agora ele vai fazer a sobremesa dele Que é gelatina com leite, que eu falei pra vocês Ele vai fazer com esses copinhos de gelatina Que é mais prático pro Davi comer na semana, né? E aí ele usa 500ml de leite fervendo Aí agora ele vai botar pra ferver Essa E são essas Não, só duas, seu pai falou Ó, são essas Qual? Tem que misturar o sabor Que só tem uma de cada sabor diferente Ó, aí tem esse leite Não, o creme de leite é pra guardar Isso aqui O leite já usou É a gelatina É a gelatina E aí 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 Então, meninas, voltando aqui pra falar sobre a gelatina. Não consegui gravar durante o preparo, falar pra vocês a receita, tá bom? Então, eu e minha esposa acabou se enrolando e não conseguimos falar ali, que a gente tava conversando outras coisas. Então, vou falar agora pra vocês. É bem facinha, tá bom, gente? 250 ml de leite fervendo pra cada gelatina. Não usa água, tá bom? É só leite mesmo fervendo. Então, uma caixinha de gelatina, 250 ml de leite. Ferveu o leite, botou a gelatina, bateu no liquidificador, tá prontinho, gente. Só botar pra gelar e já era. Bem facinha, fica muito cremosa, muito gostosa. E aí, eu vou continuar gravando pra vocês, tá bom? Amanhã, cedinho, eu continuo aí a continuação desse vlog. Espero que vocês estejam gostando, gente, que eu tô me dedicando ao máximo. Agora já é quase meia-noite, a gente tá aqui, né, fazendo gelatina, fazendo vídeos aí pra vocês, tá bom? E aí, amanhã eu volto aqui com vocês. Que pra vocês vai ser, ó, coisa de um segundo, né? Eu vou descansar agora, que o nosso dia foi bem puxado assim, né, gente? Entre asas, porque hoje a gente não fez muita coisa, mas... Meu esposo ficou o dia inteiro fora, então acaba que... É, destabilizando, né? A nossa rotina, né? O nosso sábado. Mas foi bem, só graças a Deus, fomos pra igreja, adorando ao Senhor. E agora, bora descansar. E até já, já, pessoal. Bom dia, meninas! Domingo por aqui, voltando aqui com vocês, dando continuação ao nosso vlog. É, vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso almoço de domingo. Até a noitinha aí, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. E bora com a gente. Gente, nós estamos acordando super tarde aqui em casa. Meu marido não, meu marido acorda aceso, que já acostumou. Mas eu e as crianças estamos acordando quase 11 horas. Nós estamos indo dormir duas horas da manhã, todos os dias. Eu estou sem sono, vou tomar um remédio pra ver se melhora essa insônia, essa insônia. Porque tá difícil, viu, gente? E o Senhor Davi também, né? Tá ficando acordado comigo, fazendo companhia. Mas é isso, pessoal. Bora aí comigo acompanhar nosso domingo. Já levantamos, já tomei um banho, porque tá... Nossa, o calor tá demais. Vou nem fazer a sobrancelha. Só passar um protetor na cara mesmo e... Dar continuidade ao dia. O Davi ganhou dinheirinha, né? Da fala do dente. O dente dele caiu, aí a fala do dente veio de madrugada e deixou um dinheirinho pra ele, né, Davi? Só que ele engoliu o dente dele, né? Mas ela veio mesmo assim. E é isso, meninas. Até já, já. Estamos aqui tomando um danoninho de café da manhã. Gente, acordamos sem fome. Só o Davi tomou leitinho dele. Mas tá muito calor, não dá nem pra tomar café, pensar em comer alguma coisa. Aqui também vamos dar um danoninho. E as crianças tomou leite, agora tá comendo uma gelatina ali. Olha como que fica essa gelatina. Vou mostrar pra vocês. Então, meninas. Estou fazendo aqui uma berinjela. Coloquei berinjela e um pinguinho de sal pra ela murchar no vapor. Né? Na coescoizeira, ó. Embaixo tem água. Em cima pus ela. E eu vou fazer salada de berinjela. Depois eu vou vir mostrar tudo pra vocês como que eu faço minha salada de berinjela. Porque domingo também é dia, né, gente? Já exageramos na sexta. Tá sábado, agora a gente comia uma comidinha de verdade, né? Então, bora lá. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Música 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 Então, meninas. Agora eu vou temperar. Pode filmar aqui pra ir mais perto, ó. Aqui tem, ó. Berinjela, tomate e cebola. Que eu amo, né? Cebola. Agora eu vou pôr limão. Música Por dois limões, né? Que eu gosto bem azedinho. Música Música Azeite. Azeite. Qual que é isso? Gadura, pode pegar pra você. Pode. Pimenta. Pimenta do reino e peito calabresa. Música Papai. E sal. Salsinha. Agora, gente, só misturar tudo. Bem misturadinho. E levar pra geladeira pra gelar. Gente, é uma delícia. Aqui em casa ninguém gosta, né? Só eu. Minha mãe também gosta bastante. De berinjela, meu irmão, minha irmã. Um irmão meu, né? O outro, eu não sei. Minha mãe sempre fazia pra gente quando nós era pequeno. Mas eu não gostava. Fui aprender a comer depois que eu fiquei mais velha. Que eu fiz do meu jeito, eu gostei. Eu amei, gente. Só que pra você tá mais geladinha, né? E a berinjela cozinha um pouco demais. Que eu acabei deixando muito. Mas agora é só botar na geladeira pra ficar geladinha. Música Música Aqui o maridão vai fazer um suco de casca de abacaxi. Nada de refrigerante hoje. Gente, fica muito bom, né? Eu amo. A gente gosta de pôr limão ou gengibre. Mas as crianças não gostam com gengibre, então vai pôr só limão. E as cascas já são todas lavadinhas, né? Que a gente vai cortar abacaxi, lava e congela. Depois é só bater tudinho. Música 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 E as cascas, gente. Que a gente guarda é tipo assim, ó. Vem bastante abacaxi. Que ele corta bem grosso, que é pra gente fazer suco depois, tá vendo? E tá tudo lavadinho. Agora é só pôr no liquidificador. Então, meninas, vou fazer aqui o almoço de domingo. Vai ser bem simples hoje, né? Vai ser macarrão, ninho. Com carne moída. Já vou botar água aqui pra ferver do macarrão. Vou fazer a carne moída e vou fazer também linguiça assada na airfryer. E esse vai ser o nosso almocinho de domingo. Bem simples, né? Mais abençoado. Fazer um arroz também. Porque as crianças às vezes não querem macarrão, elas comem arroz. Mas feijão não dá não. A gente tá muito calor pra comer feijão. Tchau, tchau. Então é isso, meninas. Mas o molho está aqui fervendo, né? Ficou uma delícia esse molho azedinho com açúcar, do jeito que eu gosto. Eu não gosto dele muito ácido, né? O macarrão já cozinhou, já escorri a água. Só esperando pra pôr o molho. O arroz terminando de secar, mas também tá bem soltinho. Aqui tem a linguiça. Acabei de virar, né? Pra terminar de assar. Temos um suquinho que eu tô esperando a espuminha baixar, né? Pra poder tampar. Vou tampar agora. Tá bem gostoso, gente. Pôr umas pedrinhas de gelo, então. Vai ficar perfeito. E a minha saladinha de berinjela, gente, que está gelando aqui, que só eu vou comer. Depois eu volto aqui com vocês com o nosso pratinho feito, quando terminar de assar a linguiça, tá bom? Que é o que falta, na verdade. Duas horas da tarde, saindo o almocinho de domingo. Aqui tem uma linguiçinha que eu cortei. Minha saladinha, suquinho, queijo ralado. E o macarrão, gente, ficou assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Bastante carne moída, do jeito que a gente gosta. Olha isso. Que delícia. Arrozinho, né? Também, ó. Só que eu não sei se alguém vai querer. Eu não vou querer, não. Só o macarrão mesmo. E tem mais linguiça terminando de assar. Pra pôr na marmita, né? Que o meu esposo gosta mais assadinha. Então, pessoal, já almoçamos, né? Tá um calor, gente. Não dá nem vontade de comer, né? Mas a gente comeu. Pra depois a gente poder descansar pra ir pra igreja, né? Que hoje a noite tem cu. Que é a senhora Eduarda. E agora a gente vai relaxar um pouquinho aqui no banco. Ó, tem um banco aqui perto da minha casa. Em frente da minha casa, né? Da minha irmã. Vamos descansar um pouquinho. Entrar, lavar louça. Descansar mais um pouquinho e ir pra igreja. Aí eu volto com vocês pra comer a sobremesa. Que geralmente a gente come a sobremesa só quando a gente volta da igreja. Porque a gente almoça à tarde, ó. Já é quase três horas. Então estamos super cheios. Não dá pra comer sobremesa, né? Então mais tarde eu volto com vocês, tá bom? Agora as crianças estão comendo um açaí, né? Sobremesa. Quem deu o açaí, Davi? Fabinho. Vai falar obrigado pra ele? Fala obrigado, Davi. Vai, Davi, falar obrigado pro Fabinho, Davi. Obrigada. Tá gostoso, Heitor? Então, meninas. Olha o mousse como ficou. Vamos comer agora, né? Já são cinco horas da tarde. E o Davi tá querendo. Olha a textura, gente. Tô sem potinho, gente, de sobremesa. Preciso comprar os potinhos. O meu quebrou todos. Agora eu vou pôr um pouquinho pra cada um. Eu queria que ele ficasse mais durinho, mas não ficou por causa do creme de leite. Acho que não era de boa qualidade, como eu disse pra vocês. Aí agora a gente vai comer o mousse, tomar o banho e ir pra igreja. Aí depois eu volto aqui pra encerrar com vocês, tá bom? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Então é isso, meninas. Vem aqui terminar o meu vlog com vocês, encerrar. Já pedi pra vocês deixar aquele like e se inscrever aqui no meu canal pra ajudar a amiga. E também, meninas, dizer pra vocês que eu já estou pronta pra ir pro culto. Vou assim, ó, vai mais pra trás. Coloquei essa saia preta, essa bluvinha e uma sapatilha. E aí agora eu vou pra igreja, tá bom? Adorar o Senhor, porque nosso domingo é assim, né gente? Encerrando da melhor maneira que é adorando a Deus. Aqui saia dura também, ó. E bora adorar o Senhor. Estou um pouquinho triste, né gente? Hoje a gente recebeu uma notícia de que meu primo está ruim no hospital. A situação dele é um pouco complicada, um pouco grave, né? Ele tentou suicídio há um mês atrás. Ele tomou só da cáustica. E agora ele está internado, né? Já faz mais de um mês que ele está internado. Infelizmente a situação dele piorou. Ele tem 20 anos. O nome dele é Renan. Quem puder estar orando por ele. Eu agradeço muito. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Pra que o Senhor venha, né? Fazer o milagre. Porque eu creio no milagre do Senhor. Eu creio que Deus pode estar revertendo essa história dele. Esse quadro dele. Então agora eu vou pra casa do Senhor. Vou orar por ele, né? Adorar a Deus. E eu já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Tá bom gente? Não esquece de comentar, se inscrever. Me ajuda gente. Bora crescer aqui, né? Pra mim não desanimar, né? É difícil gente. Tem hora que a gente pensa em desistir. Porque é um pouquinho complicado, né? A gente conciliar a nossa vida. Com as plataformas digitais, né? Com a internet. Porque eu gravo pra várias outras plataformas também. Então aqui no YouTube é um pouquinho mais difícil, né gente? Pra editar. A maneira que segura o celular. O jeito do vídeo. Até porque tenho que falar aqui pra vocês assim cara a cara, né? E eu prefiro narrar. Eu não gosto de falar assim. Porque eu falo muitas palavras erradas. Por causa do meu aparelho principalmente. Então... Mas eu tô fazendo isso de coração também, né? Porque é um sonho da gente, né? Nós mulheres conquistar nosso espaço. Então eu espero em Deus que um dia eu consiga, né? Ter minha renda através das redes sociais. A gente ganha um pouquinho, mas ainda um pouquinho, né? A gente precisa ganhar um pouquinho mais. E ser reconhecida, tá bom? Estou muito feliz que lá na outra rede social. Alcança aí 57 mil visualização em um vídeo, né? 57 mil. Então pra mim é muito legal. Muito gratificante saber que foi reproduzido 57 mil vezes, né? E fora os seguidores que eu já tenho. Já passam aí de 10 mil em todas as redes sociais. Então eu sou muito feliz. Muito graças a Deus por cada um de vocês, tá bom? Fiquem aí comigo, tá bom? Não deixem de se inscrever. De curtir. Ative o sininho de notificação. Pra receber todas as notificações quando eu postar vídeos. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu volto com mais um pouquinho pra vocês. Fui! Sigam ela e fui!